Fala galera, tudo beleza? Tudo já? Tô fazendo um vídeo aqui pra vocês E hoje eu estou aqui com este jogo aqui O Assassin Vamos? Oh my god, né? Agora eu vou ter que matar aquele sujeito ali Então vamos... Eu nunca joguei esse jogo Nunca joguei esse jogo na minha vida Agora eu já vou acertar... Pronto Aí Deixa eu tirar o som aqui porque, né? Aí Aí Bora, lá dentro Odeio comercial Certeza que não era Vai Deixa eu vir aqui E aqui Não, é melhor eu vir aqui, ó Vem Ui Quase Pega Não, não tô gostando sem som não Pera aí Eu não tô gostando Sai Entra Vamos Aê Agora sim Vamos Vamos gente Vamos Amor Aí Vamos aqui Eu já vou Aqui Tá Vou ficar aqui parado Eu vou vir pra aqui Aqui e aqui Até os dois Nossa, que comercial legal Ei Comecei ao legal Level 3 Complet 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 É É Então, gente, já tá E, teleprosa Qual o melhor pé Olha Ai 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 Vamos pro level 4 Vamos ali Tomara que eu não Ai Eita Ainda bem Deixa eu vir pra ali Deixa eu vir pra aqui Eu vou fazer um percurso que eles nunca vão me achar Meu Deus Ai Cadê, cadê Meu amigo Aê Boa É Que comercial legal Ninguém gosta de comercial, rapaz Não Eu odeio comercial Eu odeio Então, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa eu gostar Se inscrever Até o próximo vídeo Valeu Falou